Pessoal, muito boa tarde, aqui o Campos com vocês aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo nessa dobradinha para o canal Tropa Reaça, junto com o canal Carcanais, que são os dois canais conservadores do Maranhão, há outros também. Mas o Tropa Reaça está nessa parceria com o canal Carcanais e eu faço parte dos dois canais. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito sério. E para isso, antes de tudo, quero apresentar os dois livros. O primeiro é esse aqui, a História do Império, do Tobias Monteiro, indicação do meu grande amigo José Louredo Filho. E esse outro aqui, que é a História das Ideias Políticas, do Léo Strauss, uma compilação com alguns textos onde ele vai analisando. O Léo Strauss com o Josef Cropsey. Mas por que eu escolhi indicar esses dois livros aqui para vocês? Primeiro, é um livro de História e um livro de Filosofia Política. Uma aglomeração de textos, um compilado de textos sobre Filosofia Política, analisando os principais autores da História do Pensamento Político Ocidental e inclusive do Oriente, como Maimonides. Então, por que eu escolhi esses dois livros? Nesse primeiro aqui, a História do Império, do Tobias Monteiro, qual seria o viés? A gente teria, com esse livro, a possibilidade de cumprir as nossas origens civilizacionais, as nossas tradições ibéricas, entender a nossa formação como nação, que é uma nação de tradição monárquica, entender as nossas instituições jurídicas, quais eram as instituições provenientes, mais preeminentes no Império. E aí, a partir disso, formaram a nossa própria convicção acerca de o que de fato é o povo brasileiro, quais são as nossas tradições jurídicas e políticas e a partir daí entender se de fato a república que nós estamos vivendo hoje tem alguma relação com as nossas tradições jurídicas, com as nossas tradições jurídicas, com as nossas tradições jurídicas, enquanto povo descendente de uma tradição ibérica. Já nesse outro aqui, Histórias da Filosofia Política, do Strauss e do Kropsel, aqui, como eu já disse anteriormente, é um compilado de textos sobre grandes pensadores. E qual é o objetivo dele? Fazer com que você tenha conhecimento desse corpo, dessa grande tradição sobre o pensamento político ao longo das épocas. E para quê? Para que você possa formar a sua própria convicção sobre o que de fato é política. Quais são as instituições políticas necessárias à formação de uma civilização harmônica e por que e como elas devem ser preservadas. Então o que nós temos aqui? De um lado eu tenho um livro de história que me situa na história dando a mim a compreensão das instituições jurídicas das quais a minha nação deriva. De um outro lado eu tenho um conjunto, uma compilação de artigos que analisam o pensamento da filosofia, que analisam o pensamento acerca da filosofia política no que tange aos grandes pensadores que escreveram, que discorreram sobre o tema. Por que isso? Para que você possa a partir disso entender que você deve ter uma compreensão apurada acerca dos sistemas, acerca da sua noção enquanto ser pertencente a uma sociedade e que essa sociedade lá tem tradições, ela tem herança. E essas heranças, de uma forma ou de outra, chegam até você, às vezes distorcidas e às vezes não. E cabe a você identificar quais são elas para que você possa saber quem de fato você é e qual é a civilização que de fato você faz parte, quais são as suas instituições, quais são as suas instituições jurídicas, religiosas, filosóficas, quais são os pensamentos políticos que foram fundamentais na formação dessa civilização da qual você faz parte, porque sem isso você não tem raiz. E qual é o problema do Brasil hoje? O Brasil hoje se tornou uma nação de tecnocratas. O que eu quero dizer com isso? Os tecnocratas são pessoas que têm um conhecimento acerca de uma determinada área profissional e de posse desse conhecimento, eles acham que isso é suficiente para fazer uma sociedade avançar, suficiente para organizar uma sociedade. Ainda que eu tenha que fazer tábua rasa de toda essa experiência filosófica, de toda essa experiência de costumes e de instituições que não só ficaram no passado, não só foram fundadas no passado, como são fundamentais para a constituição da sociedade dos dias de hoje. O pensamento tecnocrático, ele não só impera no Brasil, como ele tem sido fundamental para destruir não só a inteligência, como a própria sociedade brasileira. Se você olhar hoje, todo o instituto, perdão, instituto não, toda a estrutura do poder judiciário brasileiro é tecnocrata. Dos nossos políticos também está acoimada no pensamento da tecnocracia. Então você tem uma elite que não se preocupa em vasculhar a importância das experiências políticas, das experiências religiosas que a nossa civilização viveu, e aí acha que, tão simplesmente aplicando pensamentos que estão fora daquilo que eles chamam de ideologia política, eles conseguirão sim fazer a sociedade avançar, que é basicamente o pensamento do senhor Sérgio Moro. Hoje, o brasileiro pensa que ser inteligente, melhor dizendo, é que basta passar em concurso para ser um homem inteligente, desprezando conhecimentos fundamentais de história, filosofia política e da própria experiência da sociedade ao longo das épocas. Então, a prova disso é essa estrutura tecnocrática que foi, que serviu de cimento para a formação da Lava Jato. Então, a Lava Jato era comandada pelo juiz Sérgio Moro, que hoje virou colunista da revista Cruzoé e do jornal O Globo. E agora ele mostra exatamente qual é o tipo de pensamento que vigora na cabeça dele. No último artigo que ele escreveu, ele disse que é preciso repensar a sociedade sem extremismos de direita nem esquerda. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Que ele, na verdade, é que sabe quais rumos é que a sociedade tem que tomar. Ou seja, não se pode nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, como se nós não tivéssemos espectros de pensamento filosófico ou ideológico. Como se a tecnocracia não fosse também uma ideologia. Como se o positivismo não fosse também uma ideologia política. Dizendo de uma outra forma, ele está se desdizendo, ou então mentindo para si próprio. A partir do momento que ele acha que não se pode transitar por espectros nem de esquerda nem por direita, ele se coloca numa posição neutra, numa defesa de um positivismo, de uma tecnocracia. E isso por si só também já é uma ideologia. E ele nem se dá conta de que está se desdizendo. Então, mais ainda, se a população sai às ruas e pede para que se tenha limites a determinados atos dessa ou daquela instituição, é a própria população se manifestando. Como é que isso pode ser antidemocrático? Não obstante, o então ministro Sérgio Moro disse que isso é antidemocrático. Por quê? Porque agride as instituições. Então, qual é o conceito de democracia que ele tem? É o conceito de instituição, como se instituição fosse democracia. Na verdade, o que é que isso revela? Revela o próprio desconhecimento do senhor Sérgio Moro sobre a própria ideia de democracia. Ou seja, como é que a própria vontade para abular pode ser antidemocrática. Então, o que é isso? É desconhecimento puro de leituras que são obrigatórias e que são fundamentais para que você não caia nesse tipo de discurso infundado. Então, daí a necessidade de você se formar intelectualmente e culturalmente. Não pense que isso é frescura, que isso é coisa tola. Não, não importa estudo, é claro que importa. Você tem necessariamente de saber quais são os fundamentos necessários à manutenção, à formação, à continuidade da civilização que você defende. se você não sabe quais caminhos são necessários para a formação e manutenção dessa sociedade, dessa civilização, você não sabe como decidir. E se você não sabe como decidir, outros decidirão por você, que é o que aconteceu no Brasil durante muito tempo. O povo brasileiro não decidia nada. Agora ele está passando para essa ação direta, vamos dizer assim, não da concepção socialista, direta no sentido de dizer, olha, eu quero que a minha voz seja ouvida. Eu sei o que decidir e quero que a minha decisão seja mantida. Então, esse aspecto é fundamental. É para isso que você tem que atentar. Então, é por isso que é necessário que você estude, que você cumprida quais são as ideias que permeiam o espectro da política no Brasil. Quais são as perspectivas intelectuais que estão entranhadas no poder judiciário hoje e por que o judiciário se vale delas para implementar políticas públicas que não passam nem pelo crivo da população, nem pelo crivo da vontade do poder legislativo. Ou seja, um judiciário que usurpa tanto a competência do executivo quanto a competência do legislativo e usurpa também a vontade popular. Por que o judiciário age dessa forma? Com que objetivo? O que ele pretende? Isso você tem que saber. É necessário que você saiba, senão você vai ser tragado por uma avalanche tecnocrata que vai destruir toda e qualquer manifestação popular. Isso já é a própria destruição da democracia. Quando os poderes, quando as instituições usurcam a vontade popular, isso é tudo menos democracia. Então, você tem que saber como agem os poderes, quais são as instituições fundamentais do país, como elas foram fundadas, quais são os objetivos dessas instituições, por que defendê-las, por que devemos provocar mudanças quando necessárias, quando essas instituições não atendem mais à vontade popular, porque, como eu disse anteriormente, se você não entende sobre esses conceitos, sobre essas instituições, você não sabe como decidir. Se você não sabe como decidir, outros decidirão por você. E quando a vontade popular não decide, mas uma meia dúzia de tecnocratas decide e impõe essa vontade sobre a maioria, tudo existe menos democracia. E é exatamente para isso que eu chamo a tua atenção. Estude, compreenda o Brasil e não se renda a essas instituições tecnocratas que ousam em usurpar a vontade popular. Espero que você tenha gostado. Estude, se inscreva no canal Tropa Reaça e se inscreva no canal Carcaraz. Até mais, Deus abençoe a todos.